Tchê, 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 pesadão desse jeito, é assim ó Alessone Alves, Elias Funk, MC Galego, nós tá juntão Pesadão desse jeito, é assim ó Vá, tchê, 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 tchê Meu parceiro, larga essa pistola E vai dar um abraço na tua coroa Que eu sei que ela tá lá agora Orando pra tu sair dessa tua vida louca Orando pra tu sair dessa tua vida louca Nós não é mesma fita com aqueles que não sabem qual que é a fita Qual que é a sintonia dos meus parceiros Que estão no dia a dia, todo dia no cor do dinheiro Tô louco que esse mundão já falei E você já sabe disso que eu sei Jesus contou com doze, que foi traído Hoje eu não conto com seis Tá tudo mudado, tá descontrolado Poucos verdadeiros, mas muitos são farros Que tá do seu lado, te chamam de brabo Fala que é aliado, num aperto de mão cuidado Num abraço, muito cuidado Num aperto de mão cuidado Num abraço, muito cuidado Seja no crime, seja no funk, seja no trampo Quer roubar, roubar grife, passa visão Vai trabalhando Deus tá te vendo, te observando Tu lutando Aguardar teu momento, ele é o dono do tempo Tá chegando E pra aqueles que estão privadão Pra justiça e liberdade E pra aqueles menor disposição Viver na realidade das comunidades Melhor tua liberdade, parceiro Larga essa pistola E vai dar um abraço na tua coroa Que eu sei que ela tá lá agora Orando pra tu sair dessa sua vida louca Orando pra tu sair dessa tua vida louca Pesadão Vamos ver